O que é isso? O que é isso? Tentando me dominar Muito mais que o nível máximo Místico e vívido Perdi todos que amava Crítico e sozinho Não vou me render ao desespero Se eu sou meu próprio pesadelo Eu sou uma aposta de orgulho Afundando nos próprios erros O monstro daqui sou eu mesmo Eu vou conviver com os pecados Construindo um novo amanhã de acordo com o meu passado Você não pode ver Tá dentro de mim Nem pode entender Há muito tempo sou assim Talvez você tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu, eu tenho um monstro em mim Eu sou um monstro sim Você não pode ver Tá dentro de mim Nem pode entender Há muito tempo sou assim Talvez eu tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu, eu tenho um monstro em mim Eu sou um monstro sim Só eu sei quantas vezes tentei Mas sabe, desisto, cansei Quanto tempo perdido me enfrente inimigos provando que eu tô pelo bem Então vamos, me mostre alguém Que pode tentar me parar Não adianta tentar e julgar Porque não me importa a opinião de ninguém Eu sempre disse Não me subestime Sou como uma fera indomável Inabalável Minha força não tem limite Então me enfrente Jute sua equipe Posso te mostrar minhas garras Eu mesmo sozinho Acabo com todo o seu time Eu tenho um monstro em mim É, eu sou um monstro sim Esse mundo cruel Foi o que me fez assim Por fora pareço normal Mas eles não sabem os motivos enfim Tá dentro de mim É, tá dentro de mim Você não pode ver Tá dentro de mim Nem pode entender Há muito tempo sou assim Talvez você tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu, eu tenho um monstro em mim Eu sou um monstro sim Você não pode ver Tá dentro de mim Nem pode entender Nem pode entender Há muito tempo sou assim Talvez eu tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu, eu tenho um monstro em mim É, eu sou um monstro sim Tá dentro de mim Sou um homem sozinho Você pode ver paz em mim É pouco quando eu sabia quem sou Com a mente perturbada, me sinto quebrada A loucura me dominou O sorriso angélico, a água tá fina Um pensamento que se tuou Meu passado é que me feriu e constituiu Não sou quem sou Mas não tente me deter E não cansava ou incansava Eu tenho um dom em te surpreender Do quem sou não fiz minha arte, meu combate Eu garanto que a ferocidade em mim eu não posso conter Superando o que vem à frente Forçar crescente, a fera despertou Eu gosto quando estou, dançando nada no toro Então welcome to the monster show Você não pode ver Tá dentro de mim Nem pode entender, há muito tempo sou assim Talvez eu tenha me tomado aquilo que sempre falavam de mim Eu tenho um monstro em mim Eu sou um monstro sim Você não pode ver Tá dentro de mim Nem pode entender, há muito tempo sou assim Talvez eu tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu tenho um monstro em mim Eu sou um monstro sim V, M, Z, Player Touchs Felicia Rock Tamo junto Juntos